ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia tenta identificar se jovens supostamente envolvidos com a facção criminosa Família do Norte são filhos de sargento da PM. Benefícios do Bolsa Família de 10 mil famílias do Amazonas são bloqueados por falta de recadastro. Manaus é confirmada como subsédio dos Jogos Olímpicos. Amazonas vive epidemia de AIDS e campanha contra a doença é intensificada no Carnaval. Desfile no Sambódromo terá medidas de segurança mais rigorosas este ano. E ainda folhões incluem pilates na preparação para o Carnaval. O Carnaval é o que você vai ver no Jornal em Tempo de hoje, que já começou. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O serviço de inteligência da Secretaria de Segurança Pública investiga dois vídeos que foram parar na internet. Neles, supostos integrantes da facção criminosa Família do Norte aparecem. Dois seriam filhos de um sargento da PM. Neste vídeo, o garoto com a arma na mão dispara para o alto. Ele é supostamente um dos filhos de um sargento da Polícia Militar. Os outros garotos se divertem com a cena. Já neste outro vídeo, o ritmo do funk embala fotos da facção criminosa FDN. Nele aparece o outro suposto filho do PM, além do mesmo rapaz que atira para cima no primeiro vídeo. Neste, ele está com uma arma e colete balístico. Mostramos as filmagens para o secretário de Segurança Sérgio Fontes. Ele não sabia da existência dos vídeos, mas disse que vai apurar os casos. Nós vamos investigar, vamos responsabilizar, disparo em via pública é crime. Vamos saber de quem é a arma. Como eu lhe falei, o fato dele ser filho de um policial, por si só, não responsabiliza o policial. A gente fica entristecido, enfim, pelo ocorrido, mas o que a gente pode garantir é que ele será apurado e as responsabilidades serão imputadas. Disparo em via pública é crime. Em relação à apologia ao crime, o secretário afirmou que o combate aos traficantes será permanente. Dar ibope, dar cartaz para uma organização criminosa, seja ela qual for, ainda mais essa, que é a que nos perturba tanto, nos entristece muito. É lógico que não só essa, como qualquer outra organização criminosa, não terá um minuto de trégua no nosso governo. A corregedoria da polícia também acompanha o caso. Se ele tiver responsabilidade ou cedendo a arma, ou se a arma é dele, ou da corporação, aí sim a corregedoria vai atuar para identificar a responsabilidade dele. Já se sabe a identidade do sargento. Agora o objetivo é descobrir se ele tem alguma ligação com os vídeos e se é, de fato, o pai dos garotos. A facção do Norte tem sido o alvo da polícia. Na semana passada, em dois dias, dez integrantes foram presos. A última baixa da FDN foi no último sábado. Diego Fernandes de Oliveira, conhecido como Cacheado, foi preso no Rio de Janeiro. Ele era o gerente da FDN e responsável por distribuir a droga em Fortaleza. Em Maués, o soldado da Polícia Militar, Ronaldo Silva da Costa, de 31 anos, foi assassinado a tiros e facadas. Ele estava no município há um mês. A polícia ainda investiga a morte do PM, segundo a Secretaria de Segurança do Estado, de janeiro de 2013. A janeiro deste ano, onze policiais civis e militares foram mortos. Mas a Associação dos Praças contesta os dados e diz que foram 22 mortes. Oito pessoas suspeitas de tráfico de drogas, entre elas, quatro da mesma família, foram presas na manhã de hoje em Manacapuru, durante a operação Hip Rap. Com o grupo, foram apreendidos 33 relógios, quatro celulares, quatro câmeras fotográficas, R$ 589,00, 13 cordões de ouro, um motor rabeta, duas motocicletas e duas armas, além de várias porções de drogas. Todo o material foi encontrado em duas casas, que funcionavam como boca de fumo. E todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia do município. E um jovem de 20 anos foi morto na noite desta terça-feira, no Alvorada, zona centro-oeste de Manaus. Andrio Nascimento, de Lima, foi morto com dois tiros na cabeça, por volta das 8 horas da noite, na rua Alfredo Nascimento, Alvorada 1. Segundo testemunhas, dois homens chegaram em uma moto e efetuaram três disparos. Dois acertaram Andrio, que morreu no local. De acordo com informações de vizinhos, a vítima tinha envolvimento com o tráfico de drogas. O tio de Andrio chegou a pedir que os bandidos não machucassem o sobrinho, mas os assassinos disseram que o problema não era dele. A Delegacia de Homicídios e Sequestros investiga o caso. Daqui a pouco, Manaus é confirmada como sede dos Jogos Olímpicos. E ainda, a Bolsa Família de 10 mil beneficiados é bloqueada por falta de atualização do cadastro. Nós voltamos já.